E agora as ofertas incríveis aqui da Carrefour. Não é, Rosinha? Tudo bem, Rosinha? Tudo bem, Gerson? E começando por esta linda ideia aqui, né? Muita oferta para vocês hoje é aqui. Ideia de ventre 1.8 2010 por R$ 36,990. Olha só agora, mais um lindo carro. Olha esse carro potente, hein? É um Golf 2.0, né? 2.0, isso mesmo. Completo, inclusive com teto solar, 2002 por apenas R$ 19,990. Olha, agora, este lindo carro é um dos carros mais vendidos do Brasil. É o Gol City. Se você busca custo-benefício, Gol, ele é 1.0, City, 4 portas, 2006, R$ 16,490. Olha a parcela deste carro, Gerson. 48 meses de R$ 550,00. Olha só, barato, hein? Muito barato. Agora, mais custo-benefício, este lindo Uno. Uno Fire, também 1.0, duas portas, ele é 2008, R$ 15,990 ou 48 parcelas de R$ 510,00. E sem entrada. Olha, aproveite, barato mesmo. Você tem que vir para Carrefour. Mais um lindo carro, o Palio. Palio Economy Fire com ar-condicionado 2012, R$ 23,990 ou 48 meses de R$ 750,00, também sem entrada. Olha, mais custo-benefício. Este é super econômico, hein? Ô, Celta. Celta, duas portas com ar-condicionado. Carro excepcional, carro muito bom. R$ 2.011,00, R$ 2.990,00. Olha agora este lindo Ford Ka. Ka. Este é inacreditável, Gerson. Ele é um único dono. Apenas 12 mil quilômetros. 2012, R$ 2.990,00. Olha a parcela deste carro. 48 meses de R$ 660,00. E para finalizar, este lindo Voyage. Voyage 1.6 completo 2012, muito novo mesmo. Vale a pena você vir até a loja e dar uma olhada neste carro. Por apenas R$ 33,990,00. Vamos repetir o telefone daqui? 2, 5, 14, 90, 90. Vem para cá, FU!